O andante está de volta e Zeca continua nos contando agora das suas andanças. Depois de Belo Horizonte, o próximo destino que Zeca chegou foi a grande metrópole, São Paulo. Você depois se mudou para São Paulo. Quando você sentiu essa necessidade de ir para São Paulo? Cara, na minha vida foi tudo muito casual. Hoje, assim, contando, fica difícil de acreditar que as coisas aconteceram de uma forma que parece muito planejada, ordenada, organizada, mas foi tudo tão casual. Eu fui para Belo Horizonte casualmente, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, estava vadiando em casa, estava mal visto pelos meus pais, bebendo todos os dias na vadiagem, na boemia. E aí fui um pouco para escapar dessa situação, para convite de um amigo. Depois voltei para São Luís, que adoeci. Depois voltei para São Paulo também por um acaso completo, levado por uma namorada. Ah, vamos para lá e tal. E fui, embarquei, fomos de carro, num Fiat Uno, abarrotado de coisas. Levamos 20 dias na estrada de São Luís a São Paulo. Uma aventura que hoje eu não faria mais. Levando o sonho de conseguir a vida em São Paulo com vários homens. Não, não tinha essa consciência assim, ah, vou ser músico profissional, vou gravar. Tinha um desejo latente ali, mas não tinha aquela coisa assim, um plano. Eu fui meio para me salvar, porque eu estava me sentindo muito perdido lá. Muito sem comunicação, sem diálogo também, estético com ninguém. Fui para estudar um pouco, para conhecer outros músicos, conhecer outros universos. Fui perder um pouco em São Paulo para me achar. Mas eu não tinha assim, ah, vou, porque tem gente que sai. Hoje eu vejo muitos caras assim, jovens, mas já tem esse plano muito claro. E às vezes não consegue e quebra a cara, né? E às vezes não consegue e quebra a cara. É, aí é uma frustração. Vai para o sucesso, vai fazer sucesso. E eu disse assim, eu olhei o espelho e falei, vou fazer sucesso. Pô, gostaria que o meu trabalho fosse reconhecido um dia. Como consequência. Como consequência natural. Hoje é uma inversão, né? Primeiro você é famoso, depois você cria um trabalho, né? Então, quando eu gravei o disco, foi uma luta aí de, sei lá, sete anos e tal. Em São Paulo já, né? Batalhando para fazer o disco. E a minha expectativa era que fosse um trabalho dirigido a um público muito localizado, alternativo. Que vendesse, assim, cinco mil cópias, eu já me dava por feliz. E o disco foi, contrariando as minhas expectativas, um grande êxito. Comercial mesmo, de público, vendeu mais de cem mil cópias, ganhei disco de ouro. Muito impulsionado por aquela participação no acústico da Gal. Foi uma coisa fantástica para a minha carreira. Então, assim, foi uma surpresa. Eu também fui surpreendido, eu não esperava aquilo, né? E como você lidou, assim, com esse... O processo da Civic Brother, assim, um aumentante. É, eu... Mal. Você é até de surpresa, né? Você está anônimo, andando na rua, tomando café na padaria. E no dia seguinte, você começa a ser abordado pelas pessoas e tal. É uma relação muito... Uma situação muito nova. Que te toma de assalto, assim. E ninguém está preparado para isso. Não adianta dizer, ai, me prepara. Ninguém está preparado para isso. Você está duro, tem dificuldade de pagar aluguel. E no dia seguinte, começa a ganhar dinheiro com mais facilidade. Então, todas essas situações são muito difíceis de lidar. A sorte é que, quando eu gravei o primeiro disco, eu já tinha 31 anos, já tinha passado por poucas e boas. E o Fora Jardim. Por onde andará Stephen Frye. Isso, acho que me deu um certo chão. Acho que quando essa coisa chega e você ainda é muito novo e imaturo, é mais difícil de segurar a onda, né? Fico vendo esses jogadores de futebol aí com 17, 18 anos, aí sem preparo mental, psicológico, emocional, sendo alçados à fama mais completa, uma super grana, que às vezes um trabalhador que trabalhou 50 anos a vida toda nem sonhou ganhar, o cara ganhou um mês, né? Num ano. Então, são coisas muito violentas, assim, na vida. É uma transformação muito violenta na vida da pessoa. O seu trabalho foi acontecendo, mas o que tem encontros com o Chico César e o resto? Enquanto com o Chico, foi uma coisa muito curiosa, assim, o Chico já morava em São Paulo, trabalhava na revista L, Gabriel era jornalista, revisor e tal, e paralelamente tocava carreira de músico, participava de festivais e tal, mas era completamente anônimo. E um amigo comum, poeta do Maranhão, que é meu parceiro, que já estava morando em São Paulo, Celso Borges, ele falou, poxa, tem um cara aí que vocês têm muita afinidade, porque vocês têm muita afinidade, vocês vão curtir e se conhecer. Vou apresentar a vocês um dia. E eu agendei meu primeiro show em São Paulo, assim, cheguei num bar lá, que era um espaço bacana, alternativo, chamado Porco Papá, fez uma certa história na época, e o meu amplificador de guitarra quebrou. E esse amigo fez a ponte, o Chico tinha um e iria lhe emprestar. Então, lembro do nosso encontro, a menina Paulista, na frente da TV Gazeta, nos encontramos, era um figura, né, achei ele, um figura super curiosa, assim. E nesse dia mesmo, me levou até a casa dele, em Santo Amaro, passamos o dia todo, tarde, noite, bebendo vinhos e tocando músicas e tal, foi um encontro muito bacana. A gente tinha histórias de vidas semelhantes, né, embora também com muitas diferenças de temperamento e tudo, mas nossa história de vida era muito parecida. Isso nos aproximou e foi muito bom. E aí muita gente em torno de nós também se juntou, Carlos Careca, Paranaense, Rita Ribeiro, que é a minha conterrânea, outros músicos paulistanos, Paulo Lepetit, Vangeliê, a gente que tocava com o Itamar Sussan, aquela turma ali da vanguarda paulistana. Acabamos formando, assim, um grupo, não um movimento, nada assim, uma coisa bem informal, mas que foi legal, que deu gasolina, deu combustível pra gente... É isso, assim, não tô sozinho, tem outros malucos, né. Tamo junto, né. Às vezes mais malucos do que eu. Então esse primeiro CD foi muito importante. Tem algum outro durante toda a sua discografia que você gostaria de pontuar, que marcou de alguma forma no teu trabalho, nessa história? Cara, discos são como filhos, assim, são todos importantes. Tem umas vezes de forma diferente, tem uma afinidade diferente com o Luno... É mais nem menos. É só diferente. O segundo tem uma importância porque é aquela coisa que as pessoas alardeiam muito, né, que o segundo disco é um grande desafio pro artista, especialmente se o primeiro foi bem recebido, né. Tinha um pouco esse folclore, né. Então eu fiquei muito tenso com a realização do segundo, te confesso. Porque tinha essa coisa, tinha uma cobrança. Se eu não tivesse acontecido nada com o primeiro, o segundo seria só mais um. Mas tinha, tinha uma expectativa do público, da crítica e tal, e eu me cerquei de todos os cuidados e de toda também uma equipe super bacana, o Celso Fonseca, que produziu o disco, foi um cara... Aí teve participações muito especiais pra mim do Zé Rapagadinho, do Zé Ramalho, quer dizer, coisas que enriqueceram ali o trabalho, né. Um grupo de rap do Recife, chamado Fátio do Suburso, também participou. A Rita Ribeiro participou. Essas coisas foram dando uma cara muito específica, assim, pro disco, né. E aí, depois que transpôs isso daí também, aí eu liguei o... O pinho. E foi. E foi. Porque aí você... Tem um momento que você tem que fazer as coisas mais pra você, quanto mais você ficar satisfeito com aquilo, mais isso vai ter verdade pro público, vai ter empatia, né. com o público. Eu penso assim. Último projeto de Zé Cabaleiro. Um pacote comemorativo de 13 anos de carreira. É a seguir, não saia daí. E aí, acho que a gente vai ter você. E aí, acho que a gente vai ter...